Já pode chamar teu bode pra colar no 22 Cola no 22 No seu carro ou celular, WhatsApp ou Instagram O negócio é colar com Alfredo e Conceição Dois, vou colar no 22 Dois, vou colar no 22 Pra quem quer o primeiro emprego, mas não tem experiência Colar no primeiro passo, que sucesso é conceitual Dois, vou colar no 22 Dois, vou colar no 22 Como eu não sou nem leso, também quero proteção Com Alfredo é guarda armada pela ruim no busão Dois, vou colar no 22 Dois, vou colar no 22 E pra quem quer mais saúde, a casinha vai voltar Nem arreda o pé de casa, que o doutor vai até lá Dois, vou colar no 22 Dois, vou colar no 22 Só quem já foi o melhor prefeito, vai saber fazer direito O que é bom, tem que continuar Cola no 22 Dois Dois Legenda Adriana Zanotto